Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Papará, 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 clack, e bumbum Estrançalha ladrão que nem papel Mais Kiki, mais Kiki, mais Kiki, mas Kiki, mais Kiki, mais Kiki, mais Kiki, aí Kiki, que caralho, só nós é braba Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sete, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Só couro brabo Mas, mas, descia de que desce caralho, só lança brabo Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai, vai, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Medalhador alemão, Lutz Israel Estraçalha ladrão que nem papel Boa Boa Tchau, tchau.